E aí gurizada, Kavazaki é na Zanga Motos, porque Kava é vida! Então galera, a dica de hoje é tangência, vou mostrar pra vocês aqui na prática os trilhos que eu tava fazendo e que o Cuiabá começou a fazer. Então vocês vão conseguir ver uma... vocês vão conseguir perceber só de olhar aqui. O S faz a curva pra esquerda, o que o Cuiabá fazia? Ele pegava essa curva e já fechava aqui, ele empurrou o cone, mas esse cone tava aqui. E fazia por dentro, percebe o trilho aqui, saindo mais por dentro e entrava na curva, o que a maioria das pessoas fazem. O que eu fazia? Já saia um pouquinho mais embalado da curva, isso que eu tô 230, né? Uma moto mais forte, forçaria ainda mais. Deixava bater na parede e olha o trilho aqui na direita. Então eu já entro aberto pra curva pra esquerda. O segredo é pensar como um carro de Fórmula 1, uma moto de motovelocidade no circuito. Abre bem a curva, pega o meio da curva e abre até o final. Então por fora, por dentro, por fora. Resumindo. E aqui é onde eu mostrei pra vocês, bem prático de entender. E agora eu vou chegar mais perto ali pra mostrar a entrada de curva, como faz a diferença. Então aqui vocês podem ver a diferença, ó. O trilho dele saia reto, então ele já parava naquela curva lá atrás e vinha por dentro. E entrava na canaleta que eu fiz, porque a forma como ele tava andando teria estourado. Aponta aí a diferença que eu mostrei pra vocês e escreve aqui embaixo qual é a diferença. E esse é o meu trilho mais aberto. Vocês percebem como tem uma angulação mais fácil pra entrar na curva? Então eu já abro lá atrás, eu ganho velocidade nesse espaço pequeno, batendo na parede e faço uma curva só. Se vocês olharem, é uma curva só vindo lá de trás, abrindo e entrando aqui. Ele estava fazendo duas curvas. Saindo lá, reto e fazendo outra aqui. Então fazendo uma curva apenas, eu consigo ganhar mais velocidade, mas a média horária durante a curva melhora. Então galera, uma coisa que eu queria dizer pra vocês é que não importa a moto que você tenha, você pode treinar a curva. A técnica é a mesma, entende? Então não significa que você tenha uma moto nacional, como eu tô andando aqui com 430, com uma moto especial. Obviamente que tem certas particularidades, né? Quando a moto é mais forte, ela te dá mais tranco e etc. Mas enfim, a técnica de pilotagem é basicamente a mesma. Outro exemplo bom aqui de tangência é nesse lugar que eu vou mostrar pra vocês. Então esse é o trilho. Se você tivesse que entrar nessa curva, tá vendo que tem um barranco aqui do lado esquerdo? Então fica ruim de fazer a entrada na curva. E olha o trilho do Cuiabá. Viram que ele travou pra entrar na curva? Daqui dá pra ver melhor. Então ele veio reto e travou pra entrar na curva, porque o trilho foi feito ao contrário, certo? Então a gente tá treinando, e essa outra forma de treinar é andar na pista ao contrário. Simples e fácil, vocês podem fazer em qualquer lugar, em qualquer pista, mesmo sem saltar. Então ele veio reto, que é o traçado natural, e passou reto aqui e fez por dentro, só que ele parou pra entrar na curva. Aí eu andei um pouco agora e fiz o traçado com tangência. Agora vocês vão ver ele vindo e vai fazer com o traçado de tangência. Reparem a entrada de curva. Viram como ele não parou? Como aqui não tem bumper, ele pode passar em qualquer lugar, é muito mais da visão. Ou fazer por dentro, que é o traçado de todo mundo, que todo mundo segue onde a moto anda. Ou ser criativo, aprender a usar tangência, abrir e fazer a média horária da curva muito mais fácil. Então no caso, qual que é o objetivo desse treino? Melhorar o posicionamento de curva e aplicar a força de maneira correta na moto. O pessoal que já fez o curso comigo sabe melhor do que eu tô falando. Mas a ideia aqui, ó, é que eu andei e tá mais aberto o trilho, porque eu faço muita tangência andando. Então o Denis apenas tá seguindo. Mas a ideia é chegar o mais fechado possível e conseguir sair o mais fechado possível. Isso demonstra que você tem controle da moto e consegue ir aonde você quer levar ela, não aonde ela te leva, né? Então você repara nas pistas, o pessoal sempre vai abrindo a saída de curva, vai indo longe, longe. Vamos ver o Denis aqui, ó. O difícil é fazer a curva rápido, alinhar a moto e sair. Pode ver que é uma curva bem aberta. Depois eu vou fazer um videozinho eu andando pra vocês verem fechadinho. Vamos ver se ele acerta. Ó, desligou a cana lenta. O importante é começar devagar, rapaziada. 100% mais ou menos? Aqui, ó, matutando pra aplicar a técnica. O primeiro é entender, né? Depois é conseguir pôr em prática, né? Vamos lá. A trigo died, ó, é fazer a curva fechada. Ó o tanto que eles estão abrindo. E aí, Denis? Ajuda um pouquinho? Meu Deus, cara. Muda bastante aplicar a força maneira correta. Eu filmei um pouco, acho que vai dar pra ver no vídeo. Mas assim, essa cana lenta aqui, ela tá difícil porque ela tá esburacada e ela é bem longa, né? Vai quase até a lama e sai nos buracos, né? Sai, você sai tudo batendo. Mas tudo com a técnica vai ficando mais fácil, né? Ah, fica tudo muito mais fácil, tudo mais... E cavalo velho também aprende? Aprende. Aprende, né? Aprende, aprende. É só querer. Pro pessoal que não te conhece, Denis, faz quanto tempo você anda de moto? Puta que espareio que eu tenho quase 20 anos já, né? É, né? Você tá velho, né, Denis? Tô velho, né? Tô velho, né? Não, mas é o que eu tava falando pro rapaz que tava aqui agora. Veio conhecer a lenda Carmichael e daí eu tava falando pra ele, né? Isso aqui não importa quanto você tenha treinado. Sempre quando você fica um tempo sem andar é difícil, né? Mas é isso aí, gostei de ver. Toca aí. Ó, valeu. Isso aí. Só pra vocês verem então, ó. Quando você não aplica força de maneira correta na moto, na saída de curva, acontece isso aqui, ó. Então o trilho que eu fiz saindo fechado, porque eu consegui aplicar força bem, e onde o Denis tava passando e o Cuiabá, ó. Pulava da canaleta e abria. Na pista que vocês andam, reparem nas curvas. Sempre tem as paredes lá, vão empurrando, vão empurrando, ou estoura ou vai lá pra fora. Então isso é o que? Falta de controle da moto. A moto tá carregando o piloto e não o piloto comandando aonde ele quer ir. Hoje eu quero passar uma dica pra vocês, que são curvas de canaleta. Aqui a gente já tem umas curvas prontas, traçadinho já tá bom, tá fundo, não estoura. Como vocês podem ver, ó, tá bem firme e o pessoal que fez aqui fez um traçadinho diferente, não é simplesmente um 8, como tem ali na frente do lado. Então, isso aqui são duas situações. Ou você sabe e gosta de fazer, ou você não sabe e odeia. Mas, como tudo, exige técnica e treinamento. Eu não nasci sabendo fazer e também odiava. Até eu aprender a fazer. Hoje eu adoro brincar nas canaletas. Então, vamos pegar uma curva aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Então, qual que é a manhã de hoje? Usar o freio na curva. Freio dianteiro, freio traseiro. Então, você precisa entender que não é uma técnica fácil de passar em um vídeo. E muito menos de aprender simplesmente vendo o vídeo. Mas eu quero que vocês comecem a pôr na cabeça de vocês. Se vocês tentarem fazer isso aqui rápido, vocês não vão conseguir fazer. Tem que começar devagar e aumentar a velocidade. Nunca de rápido para o chão. Então, quando chegou aqui, ó. Nesse ponto da curva, certo? A moto já tem que estar inclinada. Ela não pode estar reta, certo? Então, eu já chego deitando a moto, certo? Para ela correr. Ela está dentro de um trilho. Não tem como ela pular para fora. Então, se você ficar com a moto reta, não vai ter como fazer a curva. Você vai desequilibrar. Então, tem que estar com ela sempre um pouco inclinada. Beleza? Entendido isso? Vem o detalhe. Você tem que inclinar ela antes de entrar na curva. Então, você veio de lá. Na hora que chega aqui, A moto já tem que estar começando a deitar. Para na hora que ela cair na parte mais funda, Ela é só encostar. Quando você começar a fazer bem, Você vai ver aqui, ó. Marca da pedaleira. Olha a comida lá de dentro. E, às vezes, tem a marca da bota lá de dentro. O ideal é que o pé não encoste no chão. Certo? Então, deite antes da curva. Não encosta o pé no chão, se possível. Ele está ali para apoiar. E começa a treinar. Ah, mas Leandro, eu vim muito rápido. Eu uso o freio traseiro, o freio dianteiro. Não. Esquece o freio traseiro. Esquece a embreagem. Sem embreagem, sem freio traseiro. Se você estiver muito rápido, Você segura um pouquinho o freio dianteiro na curva. Ela vai ajudar a reduzir a velocidade. E você vai conseguir deitar de novo. Então, essa é a dica de hoje. Freio dianteiro. Inclinar a moto antes de entrar na curva. Eu vou brincar um pouquinho aqui. Vocês vão poder ver eu fazendo. E tente prestar atenção no uso da embreagem e no freio dianteiro. E reparem que eu não uso o freio traseiro. Amigos, então, reparem aqui nas curvas. Como eu tento não bater o pé no chão. Cada vez que você bate, você está perdendo um décimo de segundo. Você desequilibra, levanta a moto. Então, o objetivo é não bater o pé no chão. Cotovelo de fora ali sempre alto. Empurrando a flange da manobra para dentro. Sem usar a embreagem. Porque te força a concentrar mais. Saber melhor onde você vai pôr a roda. E ter uma pilotagem mais fluida. Quem já me viu pilotar quando eu competia profissionalmente. Ou até mesmo hoje. Pode ver que eu não paro muito a moto. E um dos segredos é esse. Que eu estou dando de graça aqui para vocês. Então, já deixa seu like. E me ajuda aí também, rapaziada. Manda para os amigos. Então, o objetivo desses treinos é um treino técnico. Não é todo dia que você vai lá e vai fazer a sua melhor volta. A ideia é melhorar cada detalhe. Para quem sabe, aos poucos, somar um décimo aqui. Dois décimos ali. E em uma volta você tem, sei lá. Em um segundo mais rápido. Então, quando você vai fazer esse tipo de treino. De canaleta. Aqui, mais uma vez, tem um oito já formado. É importante sempre começar devagar. E subir no ritmo. Ou seja, devagar para rápido. E nunca entrar rápido indo para o chão. Se você entrar muito devagar. Você não consegue pôr ritmo. E não consegue fazer a curva. Então, exige uma velocidade mínima. Aos poucos eu fui me soltando. Pode ver que no começo eu estava com menos movimentação. E sem andar moto. E aos poucos eu já comecei a ser um pouquinho mais agressivo. E atacar um pouco mais. Obviamente, fazia 20 dias que eu não andava de moto. E também estou destreinado. Mas mesmo assim, eu consegui acertar algumas curvas legais. Prendendo bastante a pedaleira. Deitando bem a moto. E isso é uma delícia depois que você acerta. Aqui eu estou andando com o Rafa Pascualim. Que é o piloto de moto velocidade. E anda muito bem de motocross. Já que não é a modalidade dele. Ele andava de 450 e aqui ele estava com o joelho direito machucado. Você estava fazendo as curvas para a esquerda. Então eu dou uma desacelerada atrás dele. Para pressionar ele a um erro. E andar atrás de outro piloto. Assim, nesse circuito de curvas com canaleta. É muito difícil. E você não consegue encaixar o ângulo da moto. Tem que ser 100% pelo feeling da moto na canaleta. Posição, inclinação. Espero que vocês tenham gostado. E aí. Música E o vídeo vai ser sobre como saltar um salto grande, porque isso aqui vocês podem não achar no vídeo, mas é enorme esse salto, olha o tamanho da reta que você tem que vir para acelerar, e a entrada ela começa aqui já, certo? Então é um salto cego, sempre o salto cego é mais difícil, aqui vocês podem ter uma noção, olha o tamanho dessa entrada, e a parede ficou lá onde está o Dennis, ela começa literalmente aqui, então quando você vem saltar algo assim, o que você tem que prestar atenção na parte do salto, do trilho, do seu posicionamento, e como você pode fazer para emendar um salto grande com segurança, Então já deixa aquele like, se inscreve, que hoje o vídeo vai ser pesado, uma técnica que pode te salvar de muito tombo, e te ajudar, coisa simples, nada muito profundo, que todo mundo vai poder fazer em casa Então vamos lá galera, entrada do salto, salto novo, sempre tem que tomar cuidado, tem as partes macias, onde a moto afunda, tem a marca da esteira, onde passou e deixou o salto diferente Então sempre quando for caminhar na pista, chega na corrida, ou vai emendar um salto novo, sempre dá uma prestada atenção, certo? Então obviamente aqui o trilho está batida, está socadinha, a moto está jogando certinha, mas reparem que aqui tem alguns degraus, aqui está mais baixo, ali tem um degrauzinho, e isso vai jogar a moto estranha Então a primeira coisa é perceber a entrada do salto Denis, dá para ver daí de cima que a entrada está meio estranha? Tá Essa parte aqui está meio esquisita, então daqui, dessa marca aqui para cá, está beleza Aqui ninguém passou, a entrada está meio macia, porém aqui é um salto antigo, está duro embaixo, é só a superfície Aonde você viria para saltar aqui, Denis? Cara, eu viria no trilho aqui Isso aí Porque já está socadinha É isso aí Aqui do lado parece ter um buraco aqui no meio É, ele tem uma depressãozinha aqui A depressãozinha ali, a suspensão vai querer dar um kicker, você vai ter que... Isso aí Então o que você faz aqui? Vem, passa com a moto um pouquinho, salta um pouquinho só para ver como está Então eu vou andar um pouquinho na pista, acabei de me vestir, fazer um aquecimento, daqui a pouco a gente volta Andando na pista, já saltando, para sentir como está, para ficar mais claro, para passar para vocês E eu vou fazer um passo a passo de como você emendar um salto, do que, Denis? Uns 30 metros, tá? Cara, tem uns 27 Por aí, né? Você mediu, Denis? Quase 30 Isso é um metro do tamanho das suas pernas, está certo aí? O tamanho aqui é meio... O Denis vai medir para nós, para a gente ver certinho quanto que está Vamos medir de cabeça a cabeça, para ter uma ideia Lembrando que a entrada já começa lá embaixo, né? Mas de cabeça a cabeça é o que conta Vamos lá Está gravando Então pessoal, aqui vocês podem ver um pouco a diferença do meu traçado Que dá para ver as rodas escapando bem, né? Uhum Então eu venho aqui, na hora que chega na entrada do salto, pode continuar me filmando Na entrada do salto eu jogo meu corpo para o lado e fecho para o dedo E isso é muito avançado Toda vez que eu quero fazer um... que eu vou fazer um curso O pessoal, pô, eu quero entortar, eu quero aprender a amortecer Cara, a primeira coisa você tem que aprender a saltar muito bem Então aqui o Denis que sabe saltar bem E para amortecer ainda falta um louco para ele Então assim, é algo muito avançado Legal nas fotos Porque hoje o pessoal quer ser piloto em rede social, né? Não quer saber de andar rápido Quer saber de dar as entortadas e tal E está tudo certo O negócio é se divertir Ganhar like, chufa de like lá está tudo certo É, chufa de like é bom Então o negócio é se divertir, não tem nada de errado nisso Porém, até chegar nesse ponto, cara, é um caminho longo, longo, longo E provavelmente em moto nacional vai ser muito difícil de você aprender Porque ela não tem margem de erro Então o pessoal que está aí de casa assistindo Se você cair de lado com a moto nacional, ela não absorve Não sobra nada Porque as nacionais não são feitas para motocross Aqui no Brasil que é usado Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é uma moto off-road para andar na fazenda Certo? Então uma moto como essa aqui Uma especial, mesmo antiga Tipo a minha cava 2004 Ela tem uma expressão infinitamente superior à de uma nacional Então ela corrige, se bater errado Provavelmente melhor do que uma nacional Tá? Então, primeira coisa A gente vai falar agora de salto Tá? Cheguei na pista Como a gente falou no início do vídeo Você vai enxergar, vai olhar Olhou o salto Achou onde está seguro E identificou aonde está perigoso Acho que é aí que está a chave Você tem que identificar onde o trilho está perigoso Nem aonde está bom Sabe? Ah, ali está perigoso Então tem a entrada do salto inteira Nesse caso aqui Onde está o trilho da máquina Não é muito onde a gente passa, né? Não Então o que a gente faz, gente? Olha o salto Vem, saltou um pouquinho Saltou um pouquinho Beleza A moto jogou certa Ou jogou um pouquinho de bico Então eu já sei que eu tenho que entrar um pouquinho para trás Com o peito na entrada do salto Nos cursos a gente explica bastante isso Neutro para trás Então saltou mais um pouquinho Sentiu a moto Mais um pouco Chegou na cabeça do salto Certo? Aqui é a cabeça Você veio x, x, x Mais x, mais x Chegou na cabeça É o pior lugar que você pode bater Porém está seguro Essas motos conseguem absorver Beleza Na hora que você vem para saltar um salto desse Uma reação natural quando a gente tem medo É fazer o que? Tirar a mão Certo? Então primeira coisa Lembre-se que você vai dar aquela tiradinha a mais Na entrada do salto Então se você vem dando x, mais x, mais x Você dá 2x na cabeça do salto Quando você vem para emendar Por quê? Porque é melhor passar Especialmente se for um duplo Do que bater em cima Ok? X, x Na hora de saltar 2x Outra coisa Uma reação natural quando a gente tem medo É fazer o que? Jogar para trás Afastar de você Então você vai vir na entrada do salto Vai esticar o braço A moto vai sair assim Tá? Então do jeito que você vier Na reta de pezinho Posição neutra Você não mexe Trava o posicionamento X, x Não mexe, não mexe, não mexe 2x Pum Saltou Só alegria Certo? E o mais importante Se algo der errado A moto atravessar Você passar do salto É manter a calma Sei que soa estranho isso Mas você tem que ser um cara frio Vou passar Vai dar merda Trava bem as pernas Segura firme E bate sempre acelerando no chão Para dissipar o impacto Então essa é a dica de hoje Eu vou filmar agora Eu fazendo os x, mais x, mais x Saltando deles E daí o pessoal de casa Vai poder ver Perfeitamente Como você faz Para pular um salto grande desse Beleza? Vamos lá Então pessoal Agora eu bati no pior lugar Na cabeça do salto E se vocês olharem Ah, tem uma cabeça nessa mesa Certo? Então eu bati no pior lugar Bati firme Sempre acelerando Para dissipar o impacto Tudo beleza Então eu vim x Mais x E agora é a hora De dar 2x Na entrada do salto Para eu voar Até se for o caso Passar Então reparem Mais uma coisa Eu sempre saio rápido lá E não deixo para vir Devagarinho E querer acelerar no salto Mais uma vez Quando a gente tem medo A gente tira a mão Então já vem embalado E fica muito mais fácil Para eu pular Então deu para ver Que eu saio forte E venho esses 2x É forte É realmente Porque é melhor passar Do que dar em cima Então vocês viram Eu saindo parado Obviamente a pista Já vem embalada Em um salto grande Agora eu fiz a velocidade Só para saltar Eu caí bem embaixo Da recepção Certo? É melhor do que bater em cima A gente ganha tempo assim Agora eu vou fazer Como eu faria o mais rápido Que eu consigo Saindo ali de cima mesmo Beleza pessoal Acho que ficou clara a diferença Obviamente eu estou saindo parado Se eu emendar o salto É mais visível ainda Agora reparem uma coisa Mostra a entrada do salto aqui Olha a marca do pneu traseiro Dessa última vez Vocês viram? Está vendo aqui Denis? Que a traseira escorregou ali Está vendo aqui na entrada do salto Então é isso porque Eu venho, cruzo E no topinho do salto Como eu venho muito rápido Eu encosto no freio traseiro Isso é muito difícil Muitos anos de treino Para ter essa sensibilidade Então na hora que eu encosto Ela dá uma seguradinha E faz assim Ou seja Eu venho mais rápido que dá E mato na entrada do salto Esse é o mais rápido Teoricamente que eu consigo fazer Então essa é a diferença Eu embalo para saltar Você vai lá para cima Quando você vem rápido O que a gente quer? Ficar o mínimo de tempo possível No salto Então você faz esse de lado Isso é muito avançado Mais uma dicasinha Para o próximo vídeo Eu vou mostrar agora Para vocês treinarem em casa Bem simples Como se aprende a amortecer Já mostrei para o Denis Vou mostrar de novo agora É isso aqui Denis É isso aí É isso aí Vou fazer aqui Para vocês verem Vou fazer indo e voltando Tá? Filmou os dois? Assim a gente quer Um salto que tem uma leve cabecinha Não pode ser um redondo Até dá Mas é mais fácil Quando eu salto a bicudinha Certo? Vamos lá Um salto que tem uma leve cabecinha Um salto que tem uma leve cabecinha Um salto que tem uma leve cabecinha Só com esse exercício muito simples Só passando por cima do salto Você vai ganhando movimento Treine bastante isso E quem sabe Você vai conseguir fazer Em saltos maiores Com muito mais treino Valeu galera Dica de hoje Espero que tenham gostado Até logo Cara quase virei de frente aqui Eu escutei cara Mas eu Sabe por que eu não virei de frente? Eu soltei quinta No ar Eu tenho mania Desde sempre Eu salto com o pé debaixo do câmbio Eu pensei que era o outro cabaço Eu já quase virei muitas vezes Principalmente com as 150 Você acelera a volta Eu soltei quinta E eu acelerei Senão eu tinha virado de frente Porque o salto Aquele que eu entortava Ó Nove minutos e quarenta e um Aqui Na 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 When we all give the power We all give the best Every minute of an hour Don't think about Eu explico Eu sou mabe Eu sou mabe Eu sou mabe